Todos nós, eu gosto muito, eu tenho esse bordão de chamar os meus seguidores de mimados, né? Somos todos mimados porque eu fui o primeiro mimado e me diagnostiquei com diabetes, obesidade, depressão, hipotireoidismo, esgotamento físico lá em 2015, porque eu era muito mimado, eu comia muito mal, eu me mimava muito, me permitia muito, né? E o nosso corpo não tem conversa mole com ele, não. O que você faz de bom ou de ruim com ele, ele cobra uma conta. Então, eu sou mimado, todos nós somos mimados em certo grau e a gente precisa primeiro compreender isso, mas claro, existe um caminho de melhorar isso pra você, um caminho de saúde que é acessível a todas as pessoas. Essa é um pouquinho da minha missão hoje nas redes sociais também. Bem, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Maior alegria e satisfação estar aqui com vocês em mais uma transmissão diretamente do nosso estúdio. Não é isso, Pedro? Exatamente, mas hoje é o dia que a gente sofre aqui, porque hoje a gente vai falar com um especialista em emagrecimento. Graças a Deus eu já tô mudando. E aí o Cavalcante Neto tá sofrendo aí. A gente gravou o dia desse com a Carla Teixeira, né? Que já deu uma regulada na gente, né? Já. Mas ninguém quer assustar não, gente, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, ele veio aqui para mostrar a gente, dar uma orientação aqui, doutor Ivan Ramos. O Neto não sabe se é episódio ou se é consulta. Doutor Ivan, obrigado por ter vindo, viu? Prazer enorme estar aqui. Acho que vocês não mudaram muito do nosso último encontro para cá. Isso foi bom ou foi ruim? Meus amigos, doutor Ivan Ramos, para quem não sabe, é a segunda vez que ele vem, né, doutor Ivan? O primeiro, a gente já falou isso aqui algumas vezes, nós tivemos alguns episódios que foram, os arquivos foram corrompidos e infelizmente nós perdemos, né? Isso já tem mais de um ano. E aí, aos poucos, a gente tá regravando esses episódios que nós perdemos, né? Então, o doutor Ivan é um deles e que gentilmente, generosamente, aceitou vir de novo gravar conosco. Ele é médico clínico geral, graduado em medicina, lógico, pela UFC, especialista em clínica médica, pela Santa Casa de Misericórdia e pelo Hospital Universitário Walter Cantidio. E também fellowship em fisiologia do metabolismo humano, já há 14 anos de experiência clínica e com foco em emagrecimento e longevidade humana. Não é isso, Ivan? É isso aí, é tudo isso aí. É tudo isso aqui, eu vou abandonar o DR, né? Pra gente conversar aqui e vamos embora. Eu vou fazendo umas pescas aqui no teu Instagram, Ivan. Vai lá. É, que aí a gente vai buscando aqui algumas coisas. Tem mais de 3 mil posts. Começando primeiro. Eita menina. O episódio já começou com 35 minutos. Mas vamos começar da seguinte questão, longevidade. Todo mundo quer viver mais, né? E melhor. Mas todo mundo tá disposto a fazer o que precisa ser feito pra viver mais? Essa é a questão, não é não? É, todo mundo quer o bônus sem o ônus, né? Pois é. E como equalizar isso, né? Viver mais, mas também viver melhor. Ou pelo menos viver melhor, mesmo que não viva mais. A gente quer mais qualidade de vida ou pelo menos aliviar um tanto de sofrimento desnecessário. Sofrimento, ele... Existe um sofrimento inevitável, inerente à experiência humana. Existe um sofrimento que a gente poderia evitar, que a gente só não evita porque a gente é mimado demais. Faz parte, eu acho, de um amadurecimento também pessoal, que cada um de nós tem que... Uma certa assésia a qual todos nós precisamos nos submeter para alcançar níveis maiores de experiência humana. Entendeu? Esse mimado aí ao qual você se referiu, nesse contexto... Eu mesmo em primeiro lugar. Nesse contexto de saúde, da medicina, se refere especificamente a quê? Todos nós, eu gosto muito, eu tenho esse bordão de chamar os meus seguidores de mimados, né? Somos todos mimados porque eu fui o primeiro mimado, tá? Que me diagnostiquei com diabetes, obesidade, depressão, hipotireoidismo, esgotamento físico, lá em 2015. Só isso. Porque eu era muito mimado, eu comia muito mal, eu me mimava muito, me permitia muito, né? E o nosso corpo não tem conversa mole com ele, não. O que você faz de bom ou de ruim com ele, ele cobra uma conta. Uma hora ele vai sinalizar ali, né? Então, eu sou mimado, todos nós somos mimados, em certo grau, e a gente precisa primeiro compreender isso, mas claro, existe um caminho de melhorar isso para você, um caminho de saúde que é acessível a todas as pessoas. Essa é um pouquinho da minha missão hoje nas redes sociais também. Em 2015, você tinha quantos anos? Eu tinha 28 anos, tinha acabado de casar e nasceu o primeiro filho. Com 28 anos, e já era... Mazelado desse jeito. Caraca. Desse grau, né? Então, quando alguém vem me dizer que está doente, é difícil estar mais doente do que eu já fui. Mas como foi a historinha aí, até chegar a esse ponto aí? Exatamente. A minha história, eu tenho sempre muito prazer em contar, porque realmente foi um ponto de transformação muito incrível, né? Nessa época, eu estava no segundo ano de clínica médica, eu já era médico, me graduei em 2010, né? E segui o caminho normal de dar plantões, né? Trabalhei em posto de saúde durante um ano, mais de um ano, pouco mais de um ano. Em 2014, eu entrei na residência de clínica, fui pra Santa Casa. E no segundo ano, em 2015, que eu me casei em 2013, né? Em 2015, nasceu Miguel. Em 2 de junho de 2015. E aí, ele nasceu... E é assim, quando nasce um filho, você não tem mais tempo pra nada, é aquela loucura, né? Aquela alegria e uma loucura ao mesmo tempo. Como a minha rotina já vinha numa loucura, quando ele nasceu, foi o estopim. Eu não aguentei, tive um esgotamento físico terrível. E me senti naquela humilhação de ser um pai de família que não conseguia fazer nada. Eu era... Ficava deitado numa rede. Aqui no Ceará a gente usa rede, né? O pessoal vai descansar numa rede. Ninguém vai pra cama, vai pra rede aqui, né? Então eu ficava numa rede olhando pro teto e esperando melhorar. Porque nem televisão conseguia assistir, eu não conseguia debulhar um texto, nada. Não conseguia fazer nada. Não tinha energia para NADA. Então foi uma experiência tão, assim, né? Bombástica na minha vida, que eu não. Eu acabei de começar a minha vida de casamento, acabei de ter o primeiro filho, tô começando minha carreira médica, eu não posso ficar assim. E aí eu comecei a pensar, o que é que tá errado? E jovem ainda, né? 28 anos. O que é que tá errado? Comecei a fazer essa reflexão. Aí foi quando eu me descobri. Eu tava realmente muito acima do peso. Tava com diabetes, tava com hipotiroid, tudo isso que eu falei. Então eu fui me tratando, eu gosto muito de dizer isso, eu sou o meu primeiro paciente. Mas, assim, teve alguém que chegou e deu umas cutucadas ou foi você mesmo no seu processo reflexivo? Algumas pessoas apareceram na minha frente pra me apontar alguns caminhos, cursos, coisas que eu poderia estudar e aplicar. Tenho essas pessoas com gratidão que, olha, assiste esse vídeo aqui, olha esse professor que ele tá falando, pequenas luzes, entendeu? Mas fui eu que fui pegando essas informações e fui traduzindo no que eu deveria fazer pra mim especificamente. Tem muita informação por aí, né? Exato. Ah, eu tenho isso. Então, ah, essa... O que é uma alimentação saudável pra começar, entendeu? Eu não sabia. A gente não aprende isso na faculdade. Na medicina, não se ensina o caminho pra você ter saúde. E foi isso que eu fui descobrindo sozinho. Tá? Então, a gente aprende remédios, doença, como é que faz uma prescrição, como é que dá um diagnóstico. Qual é a aula que eu tive pra dizer? Pra ter saúde, faça isso, isso, isso. Nenhuma aula. Isso se chama medicina preventiva? Cara, isso se chama saúde. É. Bons hábitos. Deveria estar, talvez, ser ensinado no infantil. Dentro de casa, né? Nem isso, nem nossos pais também já não sabiam, e muito menos na faculdade eu aprendi. A gente não nasce sabendo o que é ser saudável. Não existe esse tipo de educação. Você está trazendo uma questão até importante a nível social. Não há educação de saúde, de fato. Então, eu tive que ir atrás sozinho. E aí, nessa busca, eu fui começando a entender. Opa, alimentação saudável é isso? Ah, eu preciso também... Ah, eu estudava plantão noturno, por exemplo. Tive que abandonar meus plantões noturnos, porque eu não conseguia. Então, sono. Opa, também a sono é importante. Comecei a estudar sobre sono. Ah, vitaminas. Eu comecei a estudar sobre vitaminas. Comecei a estudar sobre minerais, sobre hormônios. Cara, aí eu me encantei com isso tudo. Comecei a aplicar em mim. Claro, emagreci o que eu precisava emagrecer. Venci o diabetes. Venci o hipotireoidismo, a depressão. Todos os meus problemas. Aí, meus olhos brilharam assim. Caramba, isso aqui é muito poderoso. Você perdeu quantos quilos? Cheguei a perder 20... 23 quilos. Em um ano e meio, mais ou menos. Dois anos. Também fui inserindo... Fui inserindo o que eu chamo de pilares. Hoje eu tenho um método onde eu aplico isso. Então, mudei a alimentação, sono. Ajustei minha saúde mental, minha gestão das emoções, do estresse, né? Da fadiga que eu sentia. Adicionei exercício físico. Nossa, os primeiros dias de exercício eram... Penosos. Eu tenho memória desses primeiros dias. Eu fiquei assim, meu Deus, não quero voltar lá, não. E o último pilar que eu chamo de pilar da ativação metabólica. É o nome que eu dei. Sim. Que é quando você faz a suplementação. Eu entrei no mundo dos suplementos, que eu não sabia o que era isso, né? Daquilo que está faltando no seu corpo e que vai te auxiliar a ter saúde de forma geral. Ajustar tireoide, cortisol, insulina, os hormônios sexuais, entendeu? Repouso, vitaminas, os minerais. E esse é o caminho que eu descobri, né? Que eu apliquei em mim. Comecei, então. Eu preciso compartilhar isso com a internet, né? Com o mundo inteiro, né? Então, em julho de 2019, até brinquei aí, né? Foi o meu primeiro post aberto do meu perfil, que antes era privado. Só tinha 600 seguidores. Só familiares e conhecidos. Era muito já, né? Pelo xalão tem muita gente, né? Então, abri meu perfil e comecei a falar. Gente, é o seguinte. Estou aprendendo isso em tempo real. Olha, aprendi isso. Olha que legal isso. As pessoas começaram. Interessante. O conteúdo está legal. Gostei disso. Outros começaram a chegar. Tem sentido. Eu fiz isso que você falou. Já perdi 5 quilos. Foi começando a criar um certo movimento. As pessoas foram se interessando. Vendo que o que eu falava fazia sentido. Que era algo diferente do que se falava por aí. Desconhecido pelas pessoas. E aí, claro, as pessoas começaram a me procurar no consultório. Não, vamos fazer aqui um projeto sentadinho. Eu e você. O que é que você precisa especificamente para ter saúde. Então, eu monto esse projeto para cada paciente. Não é legal? Show de bola. Foi palotino, né? Isso tudo na sua vida. Exatamente. Primeiro eu descobri como comer certo. Depois eu... Depois de ter emagrecido, eu vi que não, ainda não é o suficiente. Tem alguma coisa me faltando. Que ainda sinto muita fadiga, não sei o quê. Aí foi quando eu descobri o mundo dos suplementos. Foi quando eu estudei sobre hormônios. Aí, meu amigo, pronto. Então, fui acrescentando um ingrediente aqui, outro ali. Em tempo real. Entendeu? E sem remédio. E aí, um médico me disse, estuda isso, faz o curso de fulano. Aí, eu fui agregando esses conhecimentos. Fiz muito curso ruim também. Que serviu apenas para eu ver que aquilo... Não, isso aqui não está legal. Isso aqui eu não vou fazer. Mas, Deus iluminou meu caminho. E me deu, assim, mentores e professores maravilhosos. A quem eu sou grato eternamente. E sem remédio. Sem remédio. Eu não tomo remédios. E raramente eu prescrivo remédios para os meus pacientes. Raramente. Não é que não possa ser prescrito. Não sou contra o uso de remédio. Seria burrice minha. Mas, eu também sou contra a burrice. Se for necessário, usa-se. Se não for necessário. Na maioria dos casos, não precisa usar. As doenças do nosso tempo, Cavalcante, são doenças do estilo de vida. Se a gente ajusta, não vai precisar de remédio. E, melhor. Acabou a notícia disso tudo. Muitas vezes a gente consegue desmamar remédios. Quem que não quer desmamar remédio? Verdade. Agora, é o que você falou. Tem que querer passar pelo processo. O senhor acha que a gente vive uma verdadeira, vamos dizer assim, uma pandemia um pouco mais silenciosa aí da obesidade e uma série de outros fatores aí que vão contribuindo cada vez mais? O mundo vem se tornando cada vez mais obeso, né? Perfeito. É isso aí. Como que o senhor enxerga esse cenário aí? Existe um elefante dentro da sala chamado obesidade, resistência e insulina. Ninguém está falando sobre isso. Está todo mundo aqui, o elefante passando aqui, ninguém vê o elefante. Que é a causa de todos os problemas das doenças crônicas do nosso tempo. Para você ter uma ideia, não havia muitos pacientes diabéticos cem anos atrás. Cem anos atrás. Quanto tempo tem a história da humanidade? Milhões? Milhões de anos? Em cem anos atrás, quando tinha um paciente diabético, caramba, vamos ver aqui, é um paciente diabético. Olha, olha, olha a urina dele fica doce. Caramba, que legal, que interessante. Hoje em dia, meu amigo, são milhões de diabéticos no Brasil. É engraçado que às vezes postam umas fotos dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, né? Todo mundo esbelto, né? É, porque nos últimos setenta, cem anos foi quando a humanidade venceu a escassez de alimentos. A indústria alimentícia, né? Pós-guerra. Entendeu? Até lá, era difícil você ter uma fartura de alimentos. Só quem tinha muita condição, os reis, os burocratas, ou quem tinha muitas terras, era quem tinha muita comida. Então, naquela época, até quem era obeso era digno de muita fartura, de nobreza, né? Hoje em dia, você tem... Ainda há miséria. Claro que ainda há. Mas é oficial que hoje o problema maior já não é mais a miséria, é a obesidade. Ultrapassou já a fome em problema no mundo. Então, a gente pegou um problema que era igualmente ruim para um outro extremo. A gente tem que encontrar um meio-termo, que é a saúde física plena. E aí exige de cada pessoa uma intenção de se tornar saudável, né? Como disse Santo Tomás de Aquino, é mais fácil errar do que acertar. A virtude está no meio. Agora, nesse contexto todo, me parece que o homem, o ser humano, é ao mesmo tempo vilão e vítima, né? Sim, claro. Porque tem sempre alguém se aproveitando da ignorância dos outros, né? Para ganhar em cima disso, né? Então, com certeza, há pessoas que ganham em manter as pessoas doentes, entendeu? E também esse contexto todo, o estilo de vida, como você falou, né? A urbanidade, né? Também atrapalha demais. Exatamente. Exatamente. A rotina da gente, de trabalho... É muito mais fácil você comer uma comida gostosa, está muito mais acessível, muito mais próximo, né? Você aperta no celular, você tem uma comida na porta. É capaz do cara chegar aqui, você não plantou, você não precisou caçar, você não precisou cozinhar, está prontinho para você desistir. As pessoas perderam até a dimensão do processo que é, né? De como é plantar, de como é colher. Há uma desconexão com o processo de fazer a comida, né? Porque aí exige tempo. É, exato. Tempo para você sair. Eu até não sou contra isso, não, tá? Não, e da cadeia também, né? Da cadeia inteira que vai abastecer tudo isso. A gente não perde um pouco a noção. O que eu acho? Eu acho que foi muito importante a gente não precisar gastar tempo com isso para fazer atividades superiores, entendeu? Por exemplo, você... Sei lá, os reis, por exemplo, tinham que reinar, né? No nosso tempo, por exemplo, é bom que a gente tenha uma alimentação pronta para a gente poder fazer outras coisas mais elevadas, digamos, né? Agora, enquanto isso, pelo menos vamos aprender a comer certo. Existe essa opção, o meio termo. Não é que a gente agora vai ter que voltar a caçar. Não, isso aí já não faz mais parte do homem de hoje. O surgimento das cidades foi importante para isso, né? Só que nós somos inteligentes o suficiente para a gente aprender o que é e fazer isso em nosso favor, entendeu? Não é que a gente precise voltar... Tem gente que gosta de plantar, né? Não precisamos caçar, né? Tem um açougue em cada esquina, né? A gente pode comer melhor com a informação certa. É muito simples até você fazer uma correção da tua saúde. E é isso que eu quero dizer para as pessoas. Não é difícil. Não é difícil. E eu acho que a ideia também não é demonizar... Não, esse cheiro de café aí está... Está cruando. Quer café? A gente disse que não tinha café para o convidado, rapaz. Não, estou brincando. Mas café é onde? Não, você quer? A gente dá um jeito. Matheus. Querer, quer? Só se for sem açúcar. Sem açúcar. A ideia não é demonizar o que tem hoje, né? Mas é justamente fazer o quê? Encontrar a justa medida daquilo que se tem hoje, né? Não, outro, outro. Pode ser esse. Deixa com a água aí. Então pega aqui. Pega algum desse aí. Perfeitamente, cara. A gente tem que ser inteligente. A gente não vai cuspir no prato que a gente comeu. A evolução é patente. A gente não vai dizer, ah, não deveríamos ter saído da idade das... Não, não é isso, gente. Não é isso, né? Abaixa o McDonald's. Exato. Não, assim, a gente tem que usar a nossa inteligência de forma mais eficiente. Porque o que é que está acontecendo? Essa vai ser a primeira geração que vai morrer mais cedo que as gerações anteriores. A longevidade vinha a cada geração aumentando. Mas agora vai começar a cair. Que progresso é esse que as pessoas estão morrendo mais cedo? Falando na história de você caçar e tal, aí nas férias a gente fez um passeio em família, aí estava lá no Pesquepague. Aí eu peguei um peixe, meu filho pegou e depois a gente entregou lá para o cara tratar e a gente comer. Legal. Essa experiência é muito legal. Aí todo mundo ficou aquela... Pô, vamos comer o peixe. Nós mesmos pegamos. Papai pegou esse aqui. É outro valor. Aí tem uma experiência em cima disso, né? Claro. O próprio ato de caçar. Aqui no Brasil isso não é muito comum, né? Mais nos Estados Unidos, alguns outros países, você tem o ato de caçar e tem que ver se isso é permitido, independente de algum lugar. É uma experiência interessante. Você fazer a experiência de ir atrás da sua alimentação, né? Isso. Mas eu dei esse exemplo para dizer que, por exemplo, em família, no final de semana, por exemplo, no feriado, você reunir a família e os filhos para fazer o... Cozinhar, né? Cozinhar, né? Pelo menos fazer um churrasco, alguma coisa assim. Isso é muito legal. Do que simplesmente chegar e pedir no delivery a comida pronta. O C&A, né? O C&A envolve toda a dinâmica, né? Exatamente. Perfeito. Perfeitíssimo. Nós queremos aqui agradecer o nosso parceiro, Norma Tel Home Center. Tudo para você construir ou reformar. Está aqui o QR Code na tela e também o link na descrição. E você pode clicar aqui e vai direto para o Instagram. Da Norma Tel. E lá você pode fazer cotação de preço, fazer os seus pedidos. Ou então você ver onde é que se encontram as lojas, né? Grandes lojas da Norma Tel com um bom estacionamento. Para você ir até a loja física e lá você fazer os seus compras para reforma ou construção. Então, Norma Tel Home Center é um parceiro do ATS. Obrigado. E permite que nós levemos conteúdo como este, episódios como este, para você. Tá bom? Valeu, Norma Tel. Obrigado. Pedro, e a galera tem que ficar de olho aí na programação nova, né, do ATS? É, programação nova. Temos encontro aqui. Conta aí para o pessoal. Domingo a quinta a gente está por aqui, tendo encontro aqui toda vida. E aí são vários programas, certo? Então a gente tem o Corpo Forte é Mão Forte, que é onde a gente mostra aí todo o processo de mudança que a gente está fazendo. Protagonista. Não, eu, né, eu estou fazendo lá de emagrecimento, de correr, pedalar, nadar, enfim, toda a preparação para o Irumê. Tem também na terça-feira de Lectos com o Padre Deusimar Andrade, onde ele vai ensinar os fundamentos da fé católica ali para você aprender e não patinar mais na fé católica. Quarta-feira é dia de louvor com o Matheus Jackson. É, o nosso diretor aqui dos bastidores. É, o nosso diretor aqui. Vai lá e cantando grandes sucessos aí na música católica aí que você não lembrava mais, mas eles ainda existem. E na quinta-feira podcast no domingo, podcast aqui com convidados ilustres como o doutor Ivan aqui, que ensina a gente bastante aqui. Show de bola. Acabou, né? É, eu acho que é isso. Se inscreve aí no canal se não é inscrito, deixa o like que está bom demais esse conteúdo. O doutor Ivan ainda vai entregar o ouro daqui. Se você ficar até o final, se a gente bater 500 likes, o doutor Ivan promete aqui entregar a última dica, que é a principal, tá bom? Perde dois quilos no final do episódio, não estou brincando. Fica até o final aí, viu? E se você não segue ainda, qual é o arroba, doutor? Instagram é arroba dr.ivanramos. Pronto, dr.ivanramos. Está aí na sua telinha para você conhecer, para quem não conhece ainda. Dr.ivan e seguir, tá bom? Vamos lá. Ivan, como eu ia falando no início, tem que pagar o preço. E aí não entra também um processo também que aí o médico talvez tenha que dar até às vezes uma de psicólogo e tal, de dizer, olha meu amiguinho, não tem por onde não. Você precisa mudar hábito e aí mudar hábito. É difícil, né? A gente sabe que não é fácil. E tem aquela de no consultório ter que puxar a orelha ali, às vezes, do paciente. Mas tem um limite, né? Até onde você pode ir e mostrar para ele, cara, está aqui e depende de você. Sim, o desejo de transformação precisa partir de cada pessoa. A gente não pode obrigar ninguém a mudar. Esse também é talvez o motivo principal pelo qual hoje eu tenho uma rede social. Porque no Instagram eu consigo passar essa mentalidade de transformação que a pessoa precisa ter para se consultar, para ser minha paciente. Entendeu? Então, o que é que acontece às vezes? Acontece de vez em quando de chegar um marido trazido pela esposa para se consultar comigo. Às vezes? É raro, né? Não, é muito comum não, mas acontece, né? Então pode acontecer de chegar aquela pessoa que, a minha mulher me trouxe, não sei o que mais. Não viu pronto. É, de não vir pronto. Às vezes dá certo, às vezes o cara, não, mas eu realmente quero e tudo bem, dá certo, né? Mas às vezes não. Às vezes vem uma pessoa que ainda não conhece meu trabalho, não sabe. Acha que é tomar um remédio, como acontece muito. Qual é a diferença do meu tratamento de emagrecimento para o que existe por aí, por exemplo? A maioria dos hoje, dos médicos que fazem emagrecimento, eles prescrevem remédio para emagrecer. Ponto final. Claro, vamos precisar. Não, não é isso. Você está exagerando, doutor Ivan. Tem uma receita da Nutri e tudo mais. Tem um cardápiozinho que a pessoa segue, tá bom? O grande diferencial de emagrecimento comigo foi o emagrecimento que eu aprendi, que é totalmente diferente de tudo que é feito por aí. A hora fica todo no curioso, né? Vamos já falar sobre isso. Vamos deixar mais para frente, né? Daqui a pouco. É, não, exatamente. Enquanto os profissionais de emagrecimento, todos prescrevem remédios para emagrecer. Vocês conhecem os remédios para emagrecer? Já ouviu falar? Pronto, exatamente. O seu pico está na crista, né? Hoje em dia, se você é médico de emagrecimento, é porque você é um prescritor desses medicamentos, né? Não é o meu caso. Entendeu? Então, por quê? O que é que eu quero dizer? O paciente que chega para mim, ele entende que comigo ele vai fazer um emagrecimento natural. Ou seja, nós vamos fazer esse corpo emagrecer de dentro para fora. Ou seja, da mente para fora. A minha proposta é ficar saudável e, por isso, emagrecer. O emagrecimento como uma consequência de um corpo saudável. E tem casos que é necessário dar uma indireta ou mesmo uma indireta e dizer que tal uma terapia, aliar uma terapia? Sim, hoje eu tenho um programa, digamos, a forma premium de se tratar comigo, tem uma equipe comigo. Multidisciplinar. É, exato. Você pode tanto agendar uma consulta avulsa comigo, como você pode agendar um acompanhamento anual. Aí tem eu, a nutricionista, tem uma psicóloga e tem um personal trainer. Uma solução completa. E essa psicóloga, ela é especialista em transtorno alimentar. Ela faz uma técnica, que é da TCC, que é comprovadamente eficaz para o processo de reajuste da sua relação com o ato de comer. Então, a gente tem bons resultados. É muito bom quando o paciente compreende isso e ele faz a parte dele. Eu tenho uma ferramenta, eu tenho um segredo, eu te revelo esse segredo, mas esse segredo sozinho não faz nada. Você vai lá e faz ele. O paciente vem para mim porque já conhece o meu trabalho de rede social, já sabe qual é a minha linguagem, a minha mentalidade. Ele vem, eu quero, eu estou disposto. E geralmente, são os 30 primeiros dias que são mais difíceis. Depois, meu amigo, você só desliza. É muito gostoso se cuidar. Então, eu quero passar essa mentalidade. Às vezes, as pessoas só pensam naquilo que elas vão deixar de fazer ou de comer. É, a perda, né? Mas os benefícios são tão grandes. Eu passei por isso, que sinceramente, eu não volto nem por um milhão de reais a comer coxinha, como eu comia antes, lasanha pronta. Alimentação natural. Então, quando a pessoa compreende isso, eu, no meu caso, foi porque eu me senti tão miseravelmente doente que eu, só de pensar como era a situação, eu jamais quero voltar para aquele lugar. Se ela tem um motivo forte, se ela tem uma razão forte, isso vai fortalecer a vontade dela. Entendeu? Às vezes, está faltando só a informação certa. A pessoa quer, está disposta, mas recebe a informação errada também. É verdade. Agora, eu não puxo a orelha, não, tá? Não, né? Puxo, não. Puxo, não. Eu danço conforme a música. Entendi. Às vezes, o pessoal acha que eu sou muito sério, muito carrancudo. Não sei porquê. Talvez eu seja mesmo, não sei. Mas, assim, eu sou muito brincalhão. Eu gosto muito de brincar. Mas, eu também não aliso. Eu não sou de alisar lá em casa com os meus filhos, com minha esposa, com ninguém, né? Mas, no consultório é assim, ó. Eu trato assim na palma da mão, entendeu? Doutor, não consegui. Eu, tá bom, vai conseguir agora. Vamos aqui para frente. Porque as pessoas, elas não aguentam serem... Eu acredito que as pessoas são adultas. Eu não estou tratando crianças. Entendeu? Se fosse criança, eu dizia, agora vai. Entendeu? Existe uma postura de autoridade do médico, mas eu não sou pai de nenhum paciente. Eu não sou professor de nenhum paciente. Eu respeito o tempo de cada pessoa. Tem gente que consegue avançar em um mês rápido. Tem gente que gosta de pular na piscina fria, mergulhando, né? No fundo. Tem gente que vai pelo degal. Devagarzinho, né? Molha a ponta do dedo. Então, o meu desafio é ser um pouco psicólogo. Identificar qual é o perfil psicológico de cada paciente. Quando eu identifico isso, tranquilo. Tem gente que vai avançar rápido. Tem gente que avança mais devagar. Eu não costumo puxar a orelha. Às vezes faz amizade com os pacientes. Aí a gente brinca puxando a orelha. Mas eu não sou muito disso, não. Entendeu? Então eu vou respeitando o tempo de cada pessoa. Porque é um processo até de conversão. Verdade. Ivan, existem estudos que dizem assim, sei lá, genericamente, em média, qual o percentual da genética que interfere na longevidade e quanto é ambiente e hábitos? Muito boa essa tua pergunta, cara. Isso já mostra que tu tem um pensamento diferente da maioria das pessoas. Porque elas acham que a genética é determinante, tá? A gente aprende isso. Ah, eu nasci com essa genética, acabou. Senão... Mal de Gabriela, né? Não existe isso, tá? Não existe isso. Não existe. A gente gravou aqui recentemente, já tá no ar aí, gente, o episódio com o Dom Edmilson Cruz. É o decano dos bispos do Brasil. Mais idoso, né? Fez 100 anos agora em outubro de 2024. E aí a gente conversando aqui, a gente perguntou, né? Dom Edmilson, qual é o segredo aí pra chegar aos 100 anos? Aí ele... Rapaz, minha irmã tem 101. Meu irmão... Vai fazer 100 também? Aí eu... Ah, então é genética. Ele é. No meu caso. Existe um componente genético de longevidade. Tem estudos mostrando... A Bíblia fala em até 120 anos, né? Pois é. Os mais velhos chegam em 120. Tem estudo mostrando que o homem deveria chegar aos 150. Caraca. Então 100 ainda não é bom. Ainda dá mais. É uma margem aí. Então 100, se chegou em 100 é porque se estragou muito. É sério. Tem estudo mostrando isso. Nós teríamos estrutura pra chegar aos 150. Tá? A genética... Eu não vou te dizer uma porcentagem. Eu vou te dizer o seguinte. Existem dois conceitos. O de genética e o de epigenética. Epi do grego, né? O prefixo significa por fora. O que modula a genética. É como se fosse uma cebola com a casca por fora. A epigenética é o que... São os hábitos de vida, resumindo. Certo. Esses hábitos, eles podem fazer com que você manifeste ou não a sua genética. Isso é muito mais importante do que a sua genética. Então você... Na minha família tem histórico pra infarto, pra demência, pra hipotireoidismo, como eu tive, né? Mas se você fizer certas coisas, e aí pra cada pessoa é algo específico, você não manifesta essas doenças e ponto final. Ou pode manifestar mais tardiamente. É, pode ser. Pode ser que seja... Ou você atrase, ou você nunca manifeste. Tá bom? Então, você silencia a sua genética ruim. Entendeu? Então existem os moduladores da genética, né? A vitamina D é um deles. Você tem uma ideia. Tá? A vitamina D é classicamente um modulador epigenético. Se você tem uma vitamina D baixa, você está susceptível a manifestar vários problemas da sua genética específica. Mas uma vitamina D ajustada não vai permitir que isso aconteça. Tá. Entendeu? Então, claro, a própria exposição ao estresse também é um outro fator. O cortisol, o hormônio que está ali, é o hormônio que está entre o que acontece na alma e no corpo. O cortisol é esse hormônio do psicológico com o que acontece no físico. Então, o estresse prolongado é outro fator. Exposição, poluição tóxica. Eletro... coisa que a gente não vê, que a gente acha que não acredita. Radiação. Radiação, eletromagnética. Nos aparelhos. Aqui nesse bairro deve ser terrível, né? Essas antenas de TV, né? Aqui é alto. Eu morei aqui, eu morei aqui nesse bairro. Aliás, bem pertinho daqui eu morei. Foi? E eu ficava, caramba, eu vou morrer de alguma coisa aqui. Porque deve ter um alto índice aqui de... Agora sim. Chega um momento que você reflete assim, cara, eu não posso viver numa bolha. Não, não pode. A gente tá... Por exemplo, a radiação... É. Tem coisas que a gente não... Não dá pra evitar, né? Então, onde é que é aquilo... Eu acho que você tem que fazer bem feito o que é possível pra você. Tá sob o controle, né? Tá. Agora, doutor Igor, qual seria o combo de vitamina aí que todo mundo teria que ter atenção, né? Não, cara... A vitamina é um... A gente precisa de todas as vitaminas, tá? Vai repor o que tá deficiente. Entendeu? Todas as... Ó, quais são as vitaminas? Existem as vitaminas lipossolúveis, aquelas que são gorduras. E existem as vitaminas que não são gorduras, são as hidrossolúveis. Então, as lipossolúveis são quatro. A vitamina D, que na verdade é um hormônio, tá? Ela tem uma função hormonal. A, K e E. Essas quatro vitaminas. Todas as vitaminas são essenciais. A gente não produz, a gente tem que pegar da alimentação ou suplementar se tiver baixo. Ah, tá. Mas algumas, o mesmo... O nosso corpo não produz. Não produz. Vitamina alguma. Vitamina são nutrientes essenciais. Ah, tá. Tá. Tanto que se você não come ou você tem deficiência, você pode manifestar sintomas específicos daquela deficiência de vitamina, tá? As hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B, que são várias. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Vitamina C, né? Pronto, basicamente essas. Então, existem outros que estão em estudo, mas essas são as principais, né? Então, nós precisamos de todas as vitaminas. Uma quantidade mínima. São micronutrientes, então são quantidades pequenas, mas que precisam entrar. O que é que acontece? As pessoas estão comendo tão mal que estão usando as vitaminas em excesso para dar conta dos processos inflamatórios que tem no corpo e elas acabam entrando em deficiência mais rápido, porque não ingerem bem ou então o intestino não está absorvendo bem. É uma dieta pobre em nutrientes. Existe o fator da própria... O alimento que chega na mesa já vem pobre, que às vezes o solo está pobre. Entendeu? Magnésio, por exemplo. Quase não se tem magnésio mais na alimentação. Tem que suplementar. A maioria das vezes, sim. Eu vejo muitos pacientes e a gente tem um exame específico lá na clínica e a gente vê isso, né? Mais de 90% dos pacientes têm deficiência de magnésio. E é importante isso. E às vezes até suplementando magnésio ainda está baixo. Sim, mais de 300 reações dependem do magnésio do nosso corpo. Entendeu? E falando de minerais, né? Então, vitaminas e minerais. São muitos minerais. Zinco, né? Cálcio, silício, fósforo, magnésio, sódio, potássio, zinco, cobre, cromo, molibdênio, selênio. Tem um bocado. Lítio, cobalto, vanádio. Todos eles são importantes em sua magnitude. Entendeu? E aí a gente tem até um exame que a gente faz isso lá na clínica, que a gente consegue detectar o depósito de nutriência. É bem legal esse exame. E a gente faz até o quê? O que é que é mais legal de tudo isso? É uma medicina de precisão. A gente só repõe o que tu precisa. Entendi. E não repõe o que não precisa. Quer dizer que um hemograma normal não... Não, cara. Quando a gente diz hemograma, é um exame específico. Certo. Pra ver como é que tá a contagem de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Só isso. Tá. Tá? Existe um nome de exame pra cada coisa que você quer ver. Você pode dosar a vitamina C no seu corpo, por exemplo. Você pode dosar o complexo B no seu corpo. Então cada um você tem que especificar. Quando você diz hemograma, é só a contagem... É o basicão. É o basicão. É só mesmo glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Só isso. Entendeu? É apenas um exame. Quando você diz completo, você acha que vai sair tudo. Não, não. É isso. É só isso. Entendeu? Tô entendendo. Então, assim, em termos de nutrientes, a gente precisa de proteínas, gorduras. Tá? Que as gorduras são o principal fundo de energia. Hoje as pessoas têm mais energia vindo dos carboidratos, né? Os carboidratos, porque são mais fáceis, mais baratos. São onipresentes. Onde você vai, tem carboidratos, né? E excesso. Então é mais fácil, porque é mais barato. Mas também Santa Tereza nos ensina que muito vale, que muito custa, que muito vale, né? Então por que a proteína é mais cara? Porque ela vale muito. É o nutriente mais importante. Então, é claro que a proteína vai ser mais cara. E por que o carboidrato é tão barato? Porque ele vale pouco. É. Você compra um cuscuz por 50, 90... Tem promoção de 99 centavos. Eu nunca mais vi coisa abaixo de 10 reais. É. Mas o cuscuz não sobe de 2. O pão. O pãozinho, né? Então assim, é barato porque vale pouco. É gostoso, mas vale pouco. Nutricionalmente é muito pobre. Entendi. Entendeu? É muita informação. É. Vamos ter que fazer outros encontros, né? Vamos falar então do método. Vamos. Do seu método, né? São quantos passos, como é que é realizado, como é que você organiza aí. Eu estou organizando, já lancei a primeira vez, inclusive, o produto digital para a gente levar mulheres. Eu tenho um foco em mulheres, tá certo? Apesar de eu também tratar homens, eu gosto muito, assim, eu tenho um método online em mulheres, porque homem não compra produto de emagrecimento, então nem adianta testar. Homem é mais no consultório, né? Mas eu tenho um método, né? E eu tenho um programa que a gente vai lançar uma segunda vez, que é o MTSD. É Magra Todo Santo Dia. E aí, assim, eu ensino passo a passo de ajuste alimentar. O primeiro pilar, são sete pilares, tá? O primeiro pilar é o da mentalidade. Se esse pilar não existir, já é. É isso que a gente começou. É condição sine qua nona. A pessoa tem que entender que tem que fazer a parte dela, tem que parar de se mimar, entendeu? E, claro, eu dou todo um ensinamento para isso. Como criar hábitos, como vencer o vício, a compulsão alimentar, tem tudo lá dentro do método. Entendi. Então esse é o primeiro pilar, que ela vai construir ao longo do programa. Isso demora, demanda tempo. O pilar número dois da alimentação, que é o que as pessoas mais, né? Vamos, qual é a dieta, né? Vai se anima, né? Então é mais fácil. Então, assim, a gente tem sete semanas de adaptação para uma dieta do lixo até o mais saudável, né? A gente vai começando tirando os lixos até ficar no mais saudável. Então são sete semanas de adaptação, certo? Rumo a uma dieta mais saudável. Três é o pilar do sono. Então tem ensinamento sobre o sono, suplementos importantes, que podem ser de livre prescrição, que a pessoa pode usar, entendeu? Como fazer um bom higiene no sono. O que é que ela tem que fazer? O que é que ela, da parte dela, o que ela pode fazer? Tem lá um passo a passo, tem um PDFzinho bonitinho lá dentro do programa. Pilar quatro, o pilar da saúde mental. No pilar da saúde mental, eu trouxe a psicóloga da minha equipe, que é a doutora aí. Vocês podem chamá-la aqui, inclusive, dá uma indicação dela. Uma pessoa maravilhosa. E ela adora conversar. Jovem, pronto. É o que a gente busca aqui. Tá? Então a abordagem cognitivo-comportamental, que a gente já conheceu muito, sobre ansiedade, sobre compulsão alimentar, ela tem uma técnica muito boa. Ela ensina muito sobre hábitos também. E aqui entra também sobre o contexto de ansiedade, depressão, compulsão. Então os ensinamentos dela dentro do método é bem interessante, tá? A gente dá também todo um suporte psicológico para essa aluna. Entendi. O cinco é o da saúde intestinal. Às vezes tu come certo, mas teu intestino está ruim. Então a gente tem dentro do... Nosso outro cérebro, né? É, a gente tem dentro do método um ensinamento, né? De como deixar o seu intestino mais saudável. O que é que é importante. Desde a mastigação até a eliminação. Tá? Então o que é que você pode fazer. Entendeu? O sexto é o da exercícios. E nós temos o Cristiano, que é o personal que tem algumas... Ele faz uma explicação sobre exercícios e tem uma ficha de treinos para quem quiser fazer. É opcional, claro. Às vezes a pessoa já tem alguma coisa assim. Para quem não tem nada, tem a opção de ter dentro do programa. E o último é o da ativação metabólica. Então essa pessoa, ela entra em sete semanas, ela vai aplicar a dieta e vai aplicar os pilares do método. Se ela identifica... Por exemplo, ela entra e ela preenche um formulário, que é o que eu chamo de QRM. Questionário de rastreamento metabólico. Nesse questionário ela identifica quais são os piores aspectos da saúde dela no momento. Ou seja, é ali que vai orientar ela... A fotografia ali. É, a fotografia do início. Ela até tira uma foto também, se ela quiser. Sim. E ela vai... Pronto, o meu sono está ruim, minha tireoide está ruim. Tem lá como detectar no questionário. Então ela vai, nas aulas, identificar o que é importante em cada aspecto, enquanto vai fazendo ajuste alimentar. E esses pilares são concomitantes? A exceção do primeiro que faz... Só o da alimentação que tem um passo a passo de sete semanas. Entendeu? E quando você entra e preenche o questionário, ela sabe quais são as aulas mais importantes do método que ela tem que assistir. E vai ter também uma... Nesse próximo lançamento... Eu não vou falar não, tem umas novidades. Deixa pra curiosidade. Deixa eu falar. Aguardem. Alguns extras que vão dar um plus bem legal aí pra melhorar a adesão das alunas também. Entendeu? Vai ser bem legal. Isso é muito divertido. Legal, legal. É muito completo. Entendeu? Exige, mas eu pretendo dar um suporte bem legal pra ajudar mesmo. Todo mundo sai ganhando, né? Elas ganham, eu ganho. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo com mais saúde, né? Então, eu tenho toda essa equipe comigo pra dar suporte a cada aluna, pra elas atingirem... Perder até 20 quilos em sete semanas. E é possível, tá? Eu já tenho alunos aqui da primeira turma que já perderam... Já começaram nas primeiras semanas, já perderam cinco, sete quilos. As primeiras semanas, três, duas, três semanas, já tinham perdido cinco quilos. Outra com três quilos. Então é possível a gente perder. Depende da necessidade de cada pessoa. Entendeu? É. O importante é que seja um processo que a pessoa vá dar continuidade, né? Pronto. Aí no final do método, vai ter uma aula só sobre o pós-método. O que é que ela tem que fazer pra se manter, qual é o nome do método? Magra todo santo dia. Todo santo dia. Não adianta eu perder em sete quilos e ganhar tudo. Depois. Voltar tudo. O que eu ensino já é um ensinamento pro resto da vida. Mas no final eu vou dizer, olha, você vai fazer isso, isso e isso, para se manter magra. Entendeu? Então, assim, é muito legal. É muito poderoso. Já teve gente que evitou amputar um pé. Já teve gente que reverteu diabetes, que usava 100 unidades de insulina, hoje não usa mais. Maravilha. Tá? É muito poderoso. É uma coisa que mexe muito com as mulheres. Claro. Especialmente, né? Questão da autoestima. Sim. Autoconfiança. Exatamente. Recebe bastante feedback nesse sentido? Sem dúvida, né? A mulher costuma ser muito maltratada por aí, né? Pela medicina atual. Entendeu? Então, recebem anticoncepcionais muito cedo, né? Não recebe um apoio psicológico adequado. Então, e aí recebe a informação errada do que é uma alimentação saudável. Engravida e depois não consegue emagrecer porque acaba ganhando, acham que pode comer de tudo na gestação. Então, há uma série de coisas que vão destruindo aos poucos a saúde da mulher. Sim. Desde o anticoncepcional, que foi prescrito erroneamente na adolescência, que ela chega na menopausa e nunca vê hormônio na vida dela. Só vê o anticoncepcional. Aí entra na menopausa e não vai estar mais produzindo hormônio. Pois é. A mulher nunca vê hormônio na vida dela. Faz um estrago grande, né? Ela só tomou hormônio sintético. É. Entende a gravidade disso? E não é só uma pessoa, são nem sei quantas. Ixi, milhões e milhões, né? Então, isso é um problema gravíssimo, tá? Só pra dar um exemplo pra ti. Sim. Quantas mulheres diabéticas? Quantas mulheres fadigadas? Fadiga nos sintomas que eu mais escuto no meu consultório. No meu método, a mulher ganha energia, ganha exposição, ganha uma nova vida, entendeu? É. É bonito de ver isso até. Até que em mulheres que têm problemas de tiroides, hipotiroidismo. Exato, que é até mais comum do que em homens. Exatamente, é. Mulheres que têm ansiedade e insônia quando entram ali no período perimenopausa, param, não conseguem mais dormir. Nossa, você tem noção de que é você não conseguir dormir? É desesperador, né? E aí você chegar, principalmente no consultório, né? Mas, doutor, eu não acreditava que fosse possível voltar a dormir como eu tô dormindo. Isso é muito recompensador. Verdade. Entrou melatoninazinha aí? Muitas vezes, se tiver uma dificuldade de pegar no sono, a melatonina ajuda. É. Muito bom. Se for uma dificuldade de manter o sono, é mais um reposição hormonal que ela precisa mesmo. Entendeu? Entendi. Ivan, isso tudo, esse corpo tudo, seria como que a chamada medicina integrativa? Exato, né? Podem dar qualquer nome, sinceramente, a gente não sabe qual é o nome certo disso. Eu chamo de medicina. É, né? Para mim, isso é medicina de verdade. Uma medicina que tenta identificar qual é o problema da pessoa e dá uma solução para ela. E olha por completo, o ser inteiro. Exatamente. Você acha que a medicina tá... me corrija se eu estiver errado. Pode deixar aí. O Matheus tira aí depois. Ficou feio. Mas a medicina tem voltado mais essa questão de enxergar o paciente por inteiro. Perfeito. Então, a medicina se super especializou, né? E isso foi importante, de certa maneira. Mas eu acho que é um momento em que a medicina, ela precisa recuar um pouco e a medicina precisa voltar a buscar as causas dos problemas e reverter as causas dos problemas. Por exemplo, se eu sei que a pessoa tá acima do peso, tem uma insulina alta, por exemplo, no exame, tá com uma resistência à insulina, que a gente chama. Mas não tem diagnóstico de diabetes ainda. Essa pessoa vai desenvolver um diabetes, possivelmente, nos próximos anos. Eu vou esperar ela desenvolver o diabetes para atuar? Sim ou não? Claro que não. Eu vou atuar antes? É só uma mudança de paradigma de várias, né? Entendeu? Assim, quanto que a pessoa ganha em vida, entendeu? E outra coisa, até pensando em forma econômica, até para o governo, saúde pública também. Quantos diabetes você consegue evitar com essa abordagem? Sim, sim. E eu tô falando só de uma doença, imagine outras. Entendeu? Por exemplo, hoje a principal causa de óbito nas mulheres é fratura, osteoporose. Não é nem o câncer de mama, não. Então, se a gente faz uma abordagem preventiva, quantos bilhões são economizados em termos de economia e quanto muda positivamente a qualidade de vida dessa mulher, que não vai ter aquela fratura, que vai ter força, disposição, músculo, vai chegar na velhice e não vai morrer por doença, vai morrer porque vai desligar mesmo, tem uma hora que desliga. É, não tem por onde, né? Entendeu? Então é questão de saúde pública que afeta diretamente o orçamento de um país todo, né? E volta aquele tema que ele falou, né? A quantidade de obesidade, diabetes, doenças crônicas que a gente tem no nosso tempo, tudo isso é evitável. Entendeu? Tudo isso é evitável. Tem gente que não vai querer evitar. Tem gente que, ah, tô nem aí, eu quero viver a vida. Tem gente que eu atendi. Eu não me lembro que eu atendi um paciente no interior, quando eu trabalhei em Maranguape. 94 anos de idade ele. E ele chegou pra mim, doutor, eu curei meu diabetes com essa rapadura aqui. Aí eu, ele já tava com 94 anos, eu entrei na brincadeira dele. Rapaz, você não me dá um pedaço dessa rapadura, né? Assim, ele não tava nem aí, a glicemia dele era 200, 300, 400, esse bichinho, né? Chegou aos 94 anos, não sei nem como é que ele chegou até lá, né? Talvez realmente alguma genética favorável que ele tinha, né? Mas tem gente que se você oferecer a opção pra ela, de um, você quer o quê? Você quer ficar diabético e depois tomar remédio? Ou você quer esse caminho aqui, que talvez vá te exigir algumas decisões agora, mas que vai te dar mais saúde, que potencialmente vai te livrar de várias doenças? As pessoas geralmente vão optar por esse caminho, entendeu? É como na vida, é tudo uma questão de escolha. A gente ilumina a inteligência da pessoa e a pessoa tem a liberdade de decidir, de movimentar a vontade dela. Sim. Essa é uma questão de ordenação interior. É uma questão também espiritual. Sim, exatamente. E é incrível como a gente pode fazer um paralelo com um caminho de vida espiritual. Exatamente. De assese, né? Ou seja, você fortalecer bons hábitos, você dizer não a algumas coisas, o jejum, as virtudes, né? Eu não acredito em santidade sem a carne. Jesus foi santo entregando o corpo. Então assim, você quer ser santo, mas não mexa no meu prato? Não mexa no meu financeiro? Não existe, nós não somos anjos. Nós vamos ser santos com o nosso corpo. E esse corpo também precisa ser purificado. Exato. Nós precisamos purificar as nossas decisões. Entendeu? Aqui não se trata de viver uma vida sem doenças, sem sofrimentos. Aqui não é isso. Isso não seria nem evangélico, né? Não é isso. Quando eu também já me questionei muitas vezes para Deus qual era a minha missão pessoal, eu dizia, meu Deus, mas eu não quero que o meu trabalho seja uma coisa fútil. Não é isso. E Deus sempre me dizia, e tem uma frase que eu carrego comigo de um santo, que é aliviar o máximo de sofrimento ao seu redor que existe. Essa é a minha missão. Jói. Entendeu? Muito bom. Então, as pessoas estão sofrendo. A questão é essa. Ponto número um. Sim. E muito. E muito desse sofrimento é desnecessário. Isso faz com que as pessoas não decidam corretamente, não tenham vida espiritual, entrem nas suas crises, muitas vezes crises de matrimônio. Quantas separações? Quantas pessoas que abandonam o seu caminho espiritual? Acham que estão em crise vocacional? Não é? Às vezes é uma deficiência de um hormônio, de uma vitamina. Depois que você ajusta isso, a pessoa, caramba, estou muito melhor, estou rezando melhor, estou mais sociável com meu marido, estou amando melhor meus... Gente. Incrível, né? Então assim, você, como disse também, Fulton Shin, você sai daquela coisa que te escraviza no chão e aí você pode elevar o seu pensamento para coisas maiores, mais altas. Então a questão não é que você não vai sofrer mais e não vai ter doença, a questão é que você não vai ser mais escravo das doenças e dos remédios. Você vai ser livre disso o quanto for possível para exercer aquilo que você precisa exercer na vida. É a minha história. Eu não tinha como fazer o que eu faço hoje se eu estivesse lá no fundo da rede até agora. Sim. E hoje eu consigo impactar milhares de pessoas, muitos sacerdotes também me procuram, quantos sacerdotes doentes, eles me procuram. E Nossa Senhora me deu essa missão e eu não posso recusar. E agora depois desse podcast, se alguém escutar, né? Então, resgatar esses padres que estão adoecendo pelo caminho. Eu peço que Deus me leve em consideração quando eu morrer cada padre que eu pude ajudar para eu poder ir para o céu também. Porque realmente, se você ajuda um padre a cumprir a sua missão, eu acho que isso tem algum valor, né? Entendeu? É um paciente nobre. É, exatamente. Nós gravamos aqui com o Padre Elano Samir. Meu paciente. Pronto. Pronto, já ia elogiar. Ele está muito bem, viu? É. Está muito bem. É um santo padre. Quando a gente gravou com ele, ele estava bem fortinho. Ainda, né? É. Ali é um case de sucesso. Case de sucesso. Olha aí, tem a assinatura do Dr. Ivan Amos. Oi, gente. Também, eu não fui o único médico que atuou no caso dele, mas sim. Mas sim, ele é meu paciente atual. Show. Gente, queremos também agradecer aqui a nossa parceira, que é a Tamires Nakal. Tamires é terapeuta especializada em mulheres católicas. Então, se você, mulher, procura uma terapeuta com um olhar bem especial sobre a sua condição, mas sempre levando em consideração os princípios e valores cristãos católicos, Tamires Nakal. Então, entre em contato aí pelo QR Code, que está na tela, ou então o link aqui na descrição. E quem vai pelo WhatsApp, só por este link ou QR Code, você tem um cupom aí de desconto, tá? Então, conversa com a Tamires, marca aí um bate-papo online e ela vai te apresentar o trabalho dela. Obrigado, Tamires. Parceiraça aí do Atos. Ivan, vamos lá. A questão espiritual, né? Fala um pouquinho da tua caminhada, como é que foi, conheceu a comunidade. Foi na comunidade que você conheceu o amor de Deus ou foi fora? Eu já nasci num lar bem católico, né? Na verdade, os meus pais tiveram experiência primeiro com Deus e também na comunidade face de Cristo. Na época, em 1990, em 1989, nasceu um irmão mais novo meu. Começou aí. Ele tinha síndrome de Down e uma cardiopatia muito severa. Só viveu oito meses. Então, quando ele faleceu, a coisa aconteceu lá em casa. Meus pais se converteram, já eram católicos, mas, de fato, entraram numa caminhada mais forte espiritual dentro da comunidade face de Cristo, né? E depois veio o meu irmão, Daniel, que é da comunidade de vida do Xalão. Ele entrou, teve experiência no Xalão e entrou na comunidade de vida e até hoje ele é membro da comunidade de vida, né? E aí eu já... Não, ele é casado. E eu, por causa disso, eu comecei desde muito pequeno, desde o primeiro ano... Hoje em dia nem sei como é que chama, mas depois da alfabetização tinha o primeiro ano, né? Já comecei a estudar no colégio Xalão. Sim. Estudei no colégio Xalão até o segundo. Lá nos primórdios. Não estou dizendo que é a sua idade, mas... Não, mas, né, foi no início mesmo, né, e fiquei lá até o segundo ano do ensino médio. Então, dentro do colégio Xalão e com a experiência dos meus pais, meus pais depois ingressaram na comunidade de Xalão também, eu ingressei no Xalão, fiz vocacional e ingressei em 2004, né? Mesmo ano que eu ingressei na faculdade de medicina, por exemplo, né? Nesse mesmo ano eu participei e ingressei como teclarista do missionário de Xalão também. Legal. Foram várias introduções na minha vida nesse período. Foi muito bom esse período. Então tocou ali na primeira formação ali do... É, pessoal, né, no Alan Patrick, Cristiano Pinheiro, exatamente, né? Legal. Tivemos aquele estrangeiro aqui, Malas Prontas. Ah, participou deles. Participei, né? Que show. Fiquei seis anos, né, no missionário de Xalão. E na comunidade desde 2004, né? Então eu cresci já nesse ambiente, entendeu? Bem católico, mais carismático. E passei por várias outras conversões ao longo da vida nesse período, né? Tive experiências também em outras denominações católicas, né? Sou muito grato. A igreja nossa é muito rica, muito bela. Riquíssima. Então, hoje, como membro definitivo da comunidade de Xalão, já... Promessa definitiva? Sim, desde 2013, no ano que eu casei. Temos, eu e a Tamisa, né, casamos em 2013, nos conhecemos no Xalão. Sim. E temos quatro filhos. Maravilha. Então, é isso. Então, desde muito pequeno, né? Fui introduzido num lar católico, desenvolver esses valores e também trazendo isso pra minha profissão, né? Como tem que ser, né? Show. Que bom. Tem pessoas que vão a você, pelo fato de você ser católico? Sim. Né? Com certeza. E se identificam, que sabem? Muitas mulheres, por exemplo, me procuram porque sabem que eu faço também um tratamento feminino, por exemplo, de condições ginecológicas, como endometriose, ovário policístico, com uma abordagem clínica, que não usa anticoncepcional, por exemplo. Pronto, isso. Né? Outras que querem engravidar e não estão conseguindo, a gente faz uma abordagem pra melhorar a saúde dessa mulher pra engravidar, né? E, claro, nesse processo a pessoa emagrece, fica mais saudável. Então, assim, emagrecimento é só, digamos assim, é o ponto final de qualquer tratamento que eu fizer. Emagrecimento é uma consequência, né? Mas no meio disso, o que é que essa mulher tem que ela precisa ajustar, né? Às vezes são casos de infertilidade, endometriose, uma fadiga, uma ansiedade, uma depressão, uma obesidade, um diabetes. O que ela tiver, a gente vai, no projeto dessa mulher, a gente vai ajustar, entendeu? E é claro que tem essa visão, como eu não uso anticoncepcionais, né? Então, acaba que muitas mulheres me procuram e realmente, anticoncepcionais não tratam nada. Essa é a grande questão também. É, a gente vem abordando muito isso aqui, seja com a doutora Rebeca Dourado, com outros convidados, né? Isso. Nós nunca seremos patrocinados pela indústria. Anticoncepcional só faz sentido em situações graves e pontuais, como remédios, né? Assim, tá com sangramento absurdo, a gente pode entrar ali durante alguns dias ou semanas e pronto, depois volta para o tratamento natural. Eu, particularmente, nunca prescrevi, graças a Deus, pretendo não usar isso, né? Por quê? Porque quando a gente faz uma abordagem natural, essa mulher vai ficando saudável. Entendi. Entendeu? Agora, a gente fala emagrecimento, né? Mas é relativo, né? Isso. Fulano é magro. Fulano... Qual é o indicador que diz que a pessoa é saudável? Legal. É a composição corporal. O peso não diz nada. O peso não fala nada. Você tem, por exemplo... Você tem... Desculpa. Tem gente que tem... É o biotipo mais fininho ali, mais magrinho. Por exemplo, o peso já é mais... É a composição corporal de gordura e massa muscular. Eu já tenho uma estrutura mais fininha. Fininha, com exceção da barriga. A gente usa muito a bioimpedância, por exemplo, né? Tudo bem, Matheus. Fica calado aí. Então, a gente usa a leitura da composição corporal. Existem alguns testes que podem ser utilizados. O mais comumente utilizado é o da bioimpedância corporal. Ele faz uma leitura da impedância mesmo. Existe uma certa vibração, digamos assim, falando em termos mais leigos, né? De água, gordura e massa magra, massa óssea, massa muscular no corpo, né? Então, qual é o percentual de gordura que tem nesse peso? Isso é mais importante do que o peso em si. Essa é a informação. É. Exatamente. Qual é o percentual de massa muscular? Qual é o percentual de gordura? Então, você pode ver com os seus olhos uma pessoa que você pode dizer assim, ela tá gordinha. É. O médico que trabalha com isso, ele sabe identificar quando a pessoa precisa de certa abordagem, não tá bem, o aspecto biotípico já entrega. O nosso corpo, ele entrega. Entendeu? Então, eu sei quem precisa emagrecer, eu sei qual é o problema que você tem, qual é o problema hormonal que você tem. Só de olhar pra você. Entendeu? Ele já ferrou a nossa leitura, viu? Tem que ser, né? O médico é esse investigador, né? Então, ele tem que saber identificar isso, entendeu? Quais são os hormônios possivelmente alterados, por exemplo. Entendeu? A avaliação do corpo, porque o corpo é resultado do que a gente fez nele desde que nasceu. Né? Ou nos últimos anos, nos últimos meses, né? Então, essa leitura do corpo é até mais importante muitas vezes do que exames. Sim, sim. Agora, é verdade também que o corpo, ele tem uma memória, ou organiza, sei lá. Eu já ouvi falar assim, não, cara, se você se manteve nesse peso, assim, durante não sei quanto tempo, o corpo já se acostumou e aquilo ali... Sim, é como se fosse o termostato do peso, né? Tá. Existe, sim, esse conceito, né? Tanto que, se você se mantém magro depois de um ano, o corpo entende que aquele vai ser o seu novo peso. Até mais ou menos um ano, ele tenta voltar para o peso inicial. Se você não fizer nada. Fica resistindo. É. Esse nível que eu contei com o conceito de homeostase, né? É, exatamente. Todo o movimento... Porque, assim, o nosso corpo, ele foi feito mesmo para acumular o máximo possível, porque sempre houve escassez de alimentos. Entendeu? Então, se ele entende que agora há uma abundância... Assim, o nosso corpo, ele não entende que há uma abundância. Ponto número um. Não existe isso para o nosso corpo. A nossa genética foi feita para acumular mesmo. Umas pessoas mais, outras menos. Certo? Então, só que agora não há mais escassez. Então, a gente é que tem que simular uma escassez para não desembestar. Entendeu? A gente tem que fazer a escassez acontecer. Enganar um pouquinho ali. Exatamente, tá? Existe toda uma estratégia para isso. Para que você se mantenha saudável. Mostrando... O próprio jejum é uma estratégia também. Sim. Restringindo certos alimentos, o horário que você come. Então, existem várias estratégias para você simular uma escassez e também não ficar passando fome. Não é questão de passar fome. Entendi. Tá? É comer os alimentos certos. E o jejum intermitente? Para a verdade, mitos e verdades. O jejum é uma ferramenta maravilhosa. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava em jejum até a hora do almoço, praticamente. Gravo em outro podcast de manhã. Por uma livre decisão. É, me adaptei a isso. Sim. Eu geralmente faço almoço. Mas por ser sexta? Também, mas não foi por causa disso. Eu já não... Eu geralmente já não faço café da manhã. Entendi. Eu só almoço e janto. E aquela história de que tome o café da manhã como rei, almoce como príncipe... É, isso quem criou foi a indústria, na época, nos Estados Unidos, né? Existe uma história bem interessante sobre essa questão do café da manhã, por exemplo, né? Foi a indústria que criou isso para vender produtos de café da manhã. Cereais. E pagou vários médicos para reforçar a importância de fazer um bom café da manhã. Foi uma boa estratégia de marketing. Bacon, exatamente. Então, foi a indústria do bacon. Foi a indústria do bacon. Foi. Os porquinhos, coitados, cara. Não que o bacon seja um problema, mas... Não, é muito bom. Só que acabou difundindo uma ideia falsa de que o café da manhã é essencial e tudo mais, né? Se a gente for voltar de novo aos nossos ancestrais, qual era o único momento que eles não comiam? O café da manhã, porque não tinha. Eles tinham que caçar, meu amigo. Então, com certeza, eles não tinham café da manhã. E agora é essencial a saúde. Não faz sentido, né? Então, assim, qual o melhor momento para comer o almoço? Porque os nossos ancestrais, digamos, depois que caçavam, conseguiam almoçar, independente do dia, do horário, né? Entendeu? Mas aí a história... Aí voltando para o jejum, né? A questão do jejum. E aí não afeta o raciocínio, a capacidade de concentração? Pois é. Você precisa, primeiro, se livrar dos alimentos mais tóxicos, como açúcar, os farináceos, né? Fazer uma alimentação saudável. Depois que você está adaptado, não está mais comendo sujeira, né? Os americanos chamam sujeira, né? Junk food, né? Aí sim, você... O teu corpo vai pedir para jejuar. Introduz o jejum depois. É. É melhor assim do que você forçar um jejum sem estar bem nutrido. Entendeu? Quando você está bem nutrido, você não sente tanta vontade de comer. Você se desescraviza daquela compulsão. Eu tenho vários relatos, vários pacientes. Hoje mesmo eu já recebi um. Doutor, eu estou impressionado como a minha fome está controlada. E não é comendo pouco, é comendo certo. Minhas pacientes reclamam porque comem muito. Entendeu? Doutor, eu não vou aguentar comer isso tudo, não. Porque ficam saciadas. A alimentação certa sacia, nutre o teu cérebro. Fica em paz, te deixa em paz. Entendi. Comer errado, ficar comendo o tempo todo, beliscando o dia todo, vai só fazer um ciclo vicioso de fome. Entendeu? Então, tem uma série de estratégias. Série de... Existe uma forma de se alimentar mais humana, que respeita a tua fisiologia, e você emagrece sem passar fome. Legal. Vamos pontuar alguns aspectos, os que você considera mais importantes de cada pilar. O primeiro é a questão da... A mentalidade, a compreensão de que é um trabalho de longo prazo, a história de emagrecer para o verão não existe. Eu não faço... O carnaval está chegando. É, exato. Se a pessoa chega para mim, doutor, eu quero emagrecer para o verão. Procure. Entendeu? Fulano. Não, mas chega a esse ponto mesmo de você... Não, não. O pessoal já não chega assim para mim. Não, eu digo... Você já chegou ao ponto de, infelizmente, dizer, olha, não trabalho dessa forma. Não. Eu já cheguei a dizer parecido, mas não foi necessário ser mais radical. As pessoas já sabem o que eu penso. Então, Instagram é muito bom por isso. As pessoas já entendem o que eu entrego e elas já vêm com a mentalidade de ser errado. E todo mundo faz aquela consultinha, né? Aquela consultazinha. É. Dá uma olhada. Vê os vídeos. E é exatamente por se identificarem com a minha visão é que marca uma consulta. É. Então, eu já achei, não, doutor, eu não quero remédio. Eu não quero azempi. Eu não quero. Eu quero fazer... Me diga aí como é. Aí pronto. Aí dá certo. Fica muito mais fácil. Então, esse é o pilar número um. Sim. É a consciência. É. A criação de hábitos, né? A vivência das virtudes. O projeto de longo prazo. Tem vários pequenos aspectos dentro desse... De cada pilar. O dois. O dois é o pilar da alimentação. E a primeira coisa que eu oriento as pessoas é... É importante a gente bater a nossa meta proteica diária. Se você abrir meu Instagram, vai encontrar isso daí. Quando fala nisso, o que é? O mínimo de proteína por dia. Acordou, tem que bater essa meta do dia. Entendi. Aí... Proteína. Varia de pessoa para pessoa. Pelo seu peso corporal. Geralmente... Pouco mais massa, mais proteína. Exato. Você tem um mínimo... Então, por exemplo, eu peso 80 vezes 1,5. Então, você vai fazendo um cálculo. Eu, como eu faço muito exercício e tudo mais, eu tenho uma meta de comer de 600 a 800 gramas de carne por dia. E isso pode ser em uma, duas ou três refeições. Qualquer tipo de carne. Qualquer tipo de carne, sendo que a carne vermelha é a mais nutritiva de todas. E o que é carne vermelha? Não é só a carne do boi, tá? Sim. Suíno também é vermelho. Carneiro também é vermelho. Carnes de caça, em geral. Tá. Aves tem menos. Aí não. Pode ser. Entra no cálculo, claro. Mas tem alguma diferença. Entendeu? Quando a gente come, por exemplo, um peixe, a gente não se sente tão saciado quando come carne. É verdade. Sexta-feira está aí para confirmar. É difícil. Basear o dia em peixe. Hoje eu almocei peixe, eu estou querendo comer uma carne, né? A gente sente que está mais leve. Então, assim, a gente precisa bater essa informação mais importante sobre saúde, sobre emagrecimento saudável. As pessoas comem pouco, comem mal proteína. Principalmente no público feminino. Você já tem dificuldade para comer carne. Exato. O homem é mais fácil. Tanto um homem vai se consultar e comer. Ah, doutor, vai dar super certo. Eu adoro carne. Entendeu? É, realmente é. Com homens é mais fácil mesmo, né? Poderia até trabalhar só com homem. Seria muito mais simples para mim. Alguns pontos sobre o pilar número dois, que é a alimentação, né? Qual o problema do cuscuz? É o problema do excesso do consumo de carboidrato, tá? Então, assim, as pessoas, se a gente for de novo olhar para os nossos ancestrais, não havia tanto carboidrato assim. O consumo de carboidrato era eventual. Quando tinha uma fruta, quando tinha mel. Então, isso ativava um ganho de gordura para passar pelo momento de escassez, tá? Então, o que é que acontece? Esses alimentos ativam o acúmulo de gordura. É isso. Tudo que é açúcar ou amido, amido que é amido é açúcar, só que salgado, tá? E o cuscuz é amido. É amido, amido de milho, né? Então, tudo que é amido ou açúcar, sinaliza no teu corpo o quê? Vamos guardar para depois. É só isso. Entendeu? Não é culpa do doutor Ivan. Sim, sim. É a nossa fisiologia. Pode comer, mas pouquinho. É, então o que é que você vai fazer? Depende do teu grau de saúde nesse momento. Para pacientes, por exemplo, eu tenho pacientes diabéticos que usam insulina. Ele não pode comer cuscuz. Pode nem ver. Entendeu? Existe uma estratégia hoje, que é a estratégia de baixo carboidrato, dieta low carb, cetogênica, que aí eu geralmente costumo propor isso para os pacientes que querem emagrecer. Faz um período sem nada disso. A pessoa experimenta um aumento da sua energia, da sua disposição, do seu ânimo. É um emagrecimento que tu não sente fome. Por quê? Porque toda vida que tu come uma coisinha dessa, tu faz assim na tua glicemia e depois desce. Essa montanha russa é a que acaba com a pessoa. Quando ela não está comendo, quando ela faz uma restrição de carboidratos, faz uma dieta mais baseada em proteína e gordura, a glicemia passa assim ao longo do dia. E essa não variabilidade faz com que o cara se mantenha ativo o dia todo. Não sente sono depois do almoço. Sabe aquele soninho depois do almoço? Sim. Não existe mais. Entendeu? Sinal de tarde. Não existe. Você tem energia ao longo do dia todo. Então essa estratégia é muito interessante. Foi essa estratégia que eu descobri quando eu fui emagrecer. Então eu tirei isso tudo da minha vida porque eu queria mesmo experimentar. E eu me tornei uma máquina de queimar gordura. Emagreci rapidamente, sem passar fome. Voltei a ter energia e tudo mais. Voltei a fazer exercício. Entendeu? Então não é que você não possa comer o cuscuz. Vai depender dos teus objetivos. Você quer ter essa experiência de não ter esses picos glicêmicos para ver como é bom? Então, eu adoro cuscuz, mas hoje eu não como mais. De jeito nenhum. Porque eu prefiro ficar o dia todo com a minha glicemia estável. Me dá muito mais energia e ânimo. Entendeu? Então, existe uma estratégia. Você adere se quiser ou não. Sim. Entendeu? Eu não estou ditando regra para ninguém. Sim, sim. Quando eu falo alguma coisa no... A gente também tem que chamar um pouquinho de atenção no Instagram. Quando eu falo sobre arroz, feijão, cuscuz, pão, tapioca. Tudo isso é açúcar. As pessoas ficam com ódio de mim. Até o pobre do feijão. Até o pobre do feijão. Tudo é açúcar. Entendeu? E eles foram introduzidos na nossa alimentação muito recentemente. É mesmo? É. Então, e aí cada pessoa tem sua individualidade também. Mas, em geral, a nossa alimentação prioritária realmente é proteínas e gorduras. E quando a gente fala em gordura, o que é a gordura? A gordura da carne. Gordura da carne. Gordura animal. É. Se coloque 300 mil anos atrás. Você está lá, sei lá, onde. E você precisa comer. Tá? Não tem geladeira na sua casa. Não tem padaria do Zé na esquina. Não tem nem açougue. O que é que você vai fazer? Pensa aí um pouquinho. A gente tem que ampliar a nossa visão. O que é que o homem comia? E o que ele comeu deu muito certo porque a gente chegou aqui até hoje. Você não teria dado certo. Tinha entrado em extinção. Além da graça de Deus. O homem comia. Ele caçava e comia prontamente o que tinha ali. Gordura, vísceras e carne. Nessa ordem. O que é que é mais molinho? Gordura. A gordura. Mas bota pra dentro logo a gordura, né? Entendeu? Gordura, vísceras e carne. É a alimentação prioritária. Isso é tão diferente da nossa alimentação de hoje que as pessoas se assustam. Eu entendo isso. Tá? E eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer isso. A questão é a gente precisa compreender como é o nosso funcionamento do intestino. Até a nossa estrutura dos dentes, a acidez do nosso estômago, o tamanho do nosso intestino. Isso tudo fala a favor de que nós, na verdade, a nossa alimentação prioritária é a carne e gordura mesmo. As outras coisas podem entrar, mas com certos limites. Entendeu? Entendi. E se você já tem muita doença, é melhor fazer um período aí de abstenção dessas coisas. Tá. Entendeu? É mais ou menos por aí sobre o pilar da alimentação. Depois do terceiro? O sono. O sono. Se você passa oito horas do seu dia precisando dormir, isso só pode ser algo muito importante. Tem que ser, né? Um terço. Para ter resistido também milhares de anos. Dormir é muito humilhante. E a quantidade de sono também é relativa? Ou existe um... Pelo menos sete horas. Pelo menos sete horas. Sete a nove. Isso é realmente importante também. O sono é o momento em que a gente regenera. Armazena a memória. Desinflama. Quando a gente vai ficando idoso, vai diminuindo, né? Os idosos dormem menos. Porque o idoso, ele vai perdendo aos poucos a capacidade de desinflamar e os hormônios que faziam a regeneração antes. Ele vai reduzindo a sua produção hormonal. Então ele vai dormindo menos porque ele tem menos motivo para dormir, digamos assim. Mas é claro que hoje é possível fazer reposição hormonal. E nessa reposição hormonal, segura, com o idoso, ele volta a dormir bem. Ah, tá. Mas digamos, ele deixou... Ele perdeu aquela quantidade de sono que ele dormia, mas não é uma coisa que prejudica o organismo. Prejudica. Prejudica. Com certeza prejudica. Prejudica. E contribui com as doenças e surgimento de outras coisas no futuro, entendeu? Por isso que hoje a reposição hormonal, se for feita da forma certa, ela melhora a qualidade de vida do idoso, tá? E é possível reverter doenças também do idoso. O idoso também tem direito a ter saúde. O que é que acontece hoje? Jogam o idoso aí, não. Não pode mais nada, não. Coitado. Coitado. Não é assim que funciona. Oi, Neto. Dá para tu recuperar a saúde ainda, mano. Não é, né, Matheus? Já tem jeito pro Neto. Jogam a toalha. Tem que aguentar essas, gente, contado. Você também tem direito, cara, à saúde. Ele tá descontando, né? No episódio com a doutora Carla Teixeira, eu dei umas nele, né? Agora ele tá descontando. Beleza, beleza. Então, sono. Você tem que recuperar o seu sono. Eu ensino como fazer isso. É mais complexo, né? Mas tem que dormir pelo menos sete horas, né? Exposição à luz. Exposição ao sol. Então, alguns detalhes que são muito importantes. Largar o celular. Exato. Que é dificílimo, né? A gente se vestir de uma forma. É. Então, o pilar do sono é isso, tá? O quatro da saúde mental. Entra aqui a gestão das emoções. A gestão do estresse. Às vezes precisa de uma psicoterapia. Às vezes precisa de remédios. Mas, às vezes, precisa de um reposição hormonal. Porque os hormônios também atuam no sistema nervoso central. Às vezes é um magnésio, uma vitamina que tá baixa. Isso tudo contribui pra você ter uma melhor saúde mental. Tratamento específico de depressão, ansiedade. Isso tudo é importante pra você ter saúde. Certo? Tá. No cinco, que é da saúde intestinal, aí eu trabalho desde a mastigação, acidez estomacal. Como é que estão as enzimas digestivas. Se você tá digerindo bem. Se você tem alguma doença intestinal definida ou não. Tá? Eliminação. Se você tem prisão de ventre, se você tem diarreia. E dá pra atuar em cada um desses pontos. É muito legal, gente. É legal. Eu me divirto na minha profissão. É legal. No seis, é o exercício. Que assim, o que é que eu faço no exercício? Eu não atuo diretamente no exercício. Porque aí entra o profissional. É, entra o profissional específico. Até na alimentação também, gente. O pessoal acha, às vezes, né? Ah, me passa aí uma... Eu não sou nutricionista. O que é que eu posso te dizer? Eu posso te dar uma orientação. Geral. O que é que é melhor pra você. Posso te ensinar o que você tem que fazer. Mas eu geralmente recomendo que você passe por uma das nutricionistas que eu indico. Porque também tem a experiência da nutricionista. E eu escolhi a dedo as minhas. Então, é bom que passe também por um nutricionista. Tá certo? Então, é muito bom deixar isso claro. Porque às vezes as pessoas chegam pra mim achando que eu sou nutricionista. Eu não sou nutricionista. Eu não sou nutrólogo. Eu não sei fazer um cardápiozinho. Eu sei te dizer o que é alimentação saudável. E eu tenho até o material. Posso te enviar. Mas é bom que passe também por um nutricionista, né? Sem dúvida. Então, o 6 é exercício. É bom que passe por um personal. Mas eu posso orientar. É bom que tu faça um exercício de força. Eu digo assim. Eu dou uma orientação do que eu considero importante pelo que eu estudei. Entendeu? Sim. E o último pilar. da ativação metabólico, ele é mais complexo, mas é a cereja do bolo. Então, nesse pilar eu avalio tireoide, cortisol, insulina e cada vitamina e mineral que importa em cada sistema hormonal. Como é que estão os hormônios sexuais, entendeu? Aí eu faço uma pormenorização. Como é que estão os minerais, vitaminas, hormônios de cada paciente. Desde se ele tem queixas, que apontem para alguma deficiência específica, até exames laboratoriais. Aí eu vejo toda a suplementação que ele precisa fazer. É difícil? Caraca. É bem difícil. Mas é muito gostoso. Bacana. Muito bom. É muito bom trabalhar assim. Sem dúvida. Até eu estou empolgado. Fazer medicina. Já vi muitos relatos assim. Comecei a fazer atividade física, automaticamente comecei a me alimentar melhor. Essas coisas, elas caminhando juntas, elas se complementam, né? Elas se complementam, mas ao contrário do que se diz por aí, emagrecimento não é fazer exercício. Entendeu? Você não tem como substituir uma alimentação ruim. Só ainda para a academia. Não existe isso. Como mal, mas eu faço exercício. Tinha até um meninozinho aqui que fazia isso, né? Eu malho para comer, né? Sai da academia e entra no McDonald's. É, exato. Não existe isso. Não existe isso, né? O principal no emagrecimento é a dieta. Em torno de 10% é exercício. Exercício é melhor para a mente e para a longevidade especificamente. Porque ter músculos é importante para a longevidade, entendeu? Certo. E convenhamos, estar forte é importante por vários motivos. Sem dúvida. Mentalmente, fisicamente, entendeu? Comendo o perigo. Então, é assim, é importante num projeto de emagrecimento ter exercícios. Sem dúvida. Eu acho. Mas aí a alimentação é que vai também ajudar nos músculos, né? Exato. Se tu tem um bom aporte de proteína e de energia, aí você vai criando músculos com o tempo. Que é um ativo muito difícil de conseguir, né? Às vezes você passa anos para conseguir ganhar músculo e em uma doença você perde tudo. É verdade. Então, é muito valioso ter músculos, né? Sem dúvida. Mas dá para fazer, dá para fazer. Por isso que entra de novo o pilar número um, longo prazo. É verdade. Longo prazo. Ivan, a gente quer também agradecer aqui o nosso patrocinador Divina Comida. Divina Comida tem um cardápio variado. Comedinha com um gostinho caseiro que o nosso diretor adora. Matheus Jackson. Self-service variadíssimo, né? Com várias opções e opções também nutritivas e saudáveis, né? Sim, conheço. Divina Comida para toda a família. E à noite você tem um cardápio à la carte também com rodízio de pizza, né, Matheus? Matheus está confirmando, né? Matheus vai ser o garoto propaganda, viu? Da Divina. Então, Divina Comida, parceiro aí. Acessa, segue lá o Divina. Sobremesa. Pô, sobremesa. Não, cara. Não. Depois da doutora Carla e agora o doutor Ivan aqui. Eu tenho que passar pela sobremesa olhando para o outro lado aqui. Nem o Ronaldinho, a sobremesa aqui e olhando para o outro lado aqui. Gente, então segue aí o Divina, tá? Parceiro do Atos que faz episódios como este também acontecer, né? Porque a gente precisa alimentar o nosso diretor. Então, obrigado. Obrigado, Divina. Ivan, vamos lá. Acabou, então. Os pilares, né? Acabaram os pilares. O que você poderia dizer aqui para quem está assistindo? Assim, dica bem prática e para começar já. Para a pessoa, ó, não pode pagar no momento uma consulta com um médico particular ou reclamando de tempo. Assim, passos pequenos e práticos que a pessoa pode fazer que já é um... Olha, eu convidaria primeiro a pessoa a experimentar uma pequena mudança na sua rotina alimentar, que seria começar o café da manhã sem carboidrato. Certo. Quando você começa o dia escolhendo certo, você tende a fazer melhores escolhas ao longo do dia. Então, café da manhã, ovos, pode até ter o bacon, tá? O bacon entra. Um pouquinho, né? Pode entrar o bacon. Ovos e bacon, por exemplo. Ou um omelete de carne moída, entendeu? Que aí vai a proteína aí. Exato. Você faz um café da manhã de zero carboidrato, sem pão, tapioca, cuscuz. Faz essa experiência. Não precisa acreditar no doutor Ivan. Faz lá e faz a experiência. Tira o açúcar do café, né? E só fazendo isso, a pessoa já vai começar... Opa, faz sentido o doutor Ivan estar falando. Eu estou tendo mais energia, eu estou tendo mais foco. Quantos dias, no mínimo, para o organismo começar a... Olha, no primeiro dia ela já vai sentir alguma coisa positiva. Imagina com uma semana, duas, três. E aí, assim, para eu pedir que a pessoa mude o restante, aí vai exigir mais tempo, né? É, claro. Mas começa mudando o café da manhã. Tira o açúcar do café, tira o pãozinho, a tapioca, cuscuz e faz uma alimentação mais proteica. Pode ser um omelete, bacon com ovos, pode ser um frangozinho desfiado com queijo, um queijos em coalho entra, tá bom? Então, sei lá, queijo e presunto. Sim. Faz uma misturinha dessas coisas, né? Pode ser uma carnezinha moída gostosa com ovo. Às vezes eu como carne moída com ovo. Eu não estou mais fazendo café da manhã, mas quando eu faço café da manhã eu como basicamente essas coisas, entendeu? E aí a pessoa também não precisa ser radical, né? Se comia duas tapiocas, começa comendo só uma. Pode ser também. Pode ser também. Comia três pães, né? Reduz o tanto de carboidrato que ela come e aumenta a proteína. Pronto. Aí vai substituindo, né? Já é um passo. Show. Em termos de alimentação seria isso, né? É. Outras dicas, assim, práticas. Olha, Pra complementar aí. Ajustar o sono, né? Tentar dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Pelo menos sete horas. Às vezes é uma questão só de ajuste da rotina da pessoa. Dormir bem é essencial pra ter saúde, né? E talvez, assim, maior contato com a natureza. Ter tempos livres. O estresse é um grande destruidor de saúde do nosso tempo, sabe? Então, se a pessoa, ela aprende a manejar melhor o estresse, melhora a alimentação e dorme bem, nossa, ela já vai avançar muito, sabe? Então, o que ela pode fazer pra melhorar o estresse? Primeiro, evitar o que for possível de fontes de estressores, claro. Mas, às vezes, a pessoa não tem como fugir, né? Se for o marido. É, não, pois é. Se for uma coisa que tá muito próximo dela, no trabalho ou em casa, recorrer à espiritualidade. Sim. Ter um momento livre pra ela. Às vezes, um momento de lazer. Botar um pé na grama, gente. Qual foi a gente que você fez isso? Tem até pesquisa falando sobre isso. Andar na praia. Andar na praia. Então, ela... Colocar na programação da semana dela momentos desestressores. Entendeu? E começar a fazer disso um hábito também. Verdade. Essas três coisas já traz uma grande diferença na vida dela. Pedro tem um testemunho pra gente aqui. Começou a nadar. Eu nadar, correr e pedalar. Olha aí. Não, mano. Tô dizendo que o nado... Tu até fez uma postagem falando sobre isso. É, não. Eu comecei a nadar de volta. Eu sempre fui mudar a água, né? No mar, né? No mar. Eu sempre fui mudar a água, né? Então, eu sempre fui... Eu velejei isso. Legal. Daí, esse ano, eu falei... Pô, vou voltar pra água. Pra água, mas não tava afim de fazer as coisas que eu fazia. Vou voltar a nadar. E aí, é muito bom, porque você descobre que os problemas esperam uma hora. Continuam do mesmo jeito, mas esperam uma hora. Você cai lá, não tem celular, não tem nada. É, não tem celular, não tem nada. Ninguém perturba, ninguém incomoda. É verdade. Você fica lá, de repente você tá olhando um casal lá no espigão, andando. Observa coisas que você não observava. É, o senhorzinho que tá sentado, admirando a paisagem. É legal. Então, você começa a se conectar um pouco mais com a natureza. É, seria uma quarta dica, né? Fazer algum tipo de exercício que a pessoa, naquele momento, consegue fazer. Às vezes é uma caminhada, às vezes é, sei lá, qualquer coisa. Mas mexer o corpo, dar um tempo pra si mesmo nesse sentido também. Acho que seria uma boa quarta dica aí pra ela praticar agora, né? Show. E a quinta segue o doutor Ivan Ramos. Aí sim. DR. Ivan Ramos. Não é isso? É isso aí, DR. Ivan Ramos. Exatamente. Ivan, obrigado, viu? Prazer enorme. Pela segunda vez, mas dessa vez é velho. Gente, aguarda aí que vai lá, viu? Dessa vez. Olha aí, o homem ali que faz a edição. Ele não esqueceu de apertar o rec, não. Não, não esqueceu, não, né? A luzinha vermelha, olha aí, olha. A pessoa chega agora dizendo, gente, vamos começar agora, que esqueci de apertar o rec. Gravou nada. Não gravou nada aqui. Gravou nada. Já aconteceu isso também com a gente. Acontece de tudo. Em quase 200 episódios, tudo acontece, né? Ivan, obrigado, viu? Muito obrigado. Deus abençoe a sua missão, sua família, né? Reze por nós também, pelo nosso apostolado. Tá bom? Tá bom? E por seus pacientes também aí, que todos tenham muitos resultados positivos e também continuem ajudando muita gente aí. Amém. E contem comigo também, a gente conversar de novo mais vezes. Eu adoro conversar, vocês já viram. Show! Vamos para a hora, meu amigo. Aqui tem... Esse papo rende demais. Ai, Maria. Joia, gente. Pedrão, inscrever no canal, né? Se inscreve no canal, comenta, deixa o seu like, compartilha bem muito esse episódio e até a próxima.